Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais uma edição do Jornal Mundo SBT. E eu vou trazer uma novidade incrível sobre a próxima atualização, turma, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então já deixa o like nesse vídeo e agora bora que eu vou ler o e-mail oficial do Mundo SBT. Uma carta cheia de novidades. Olá, você acaba de receber uma cartinha do Otávio Santos, contando as novidades da próxima atualização do Mundo SBT. A carta está abrindo! Bom, deixa eu ler aqui. Olá, olha eu aqui novamente. Eu sou o Otávio Santos. Preparado para mais uma grande novidade? Então se liga nas notícias. Obra concluída. A obra foi concluída e teremos um novo prédio na próxima atualização. O que será essa nova construção? Estamos ansiosos para mostrar a todos essa novidade. Bom, turma, quem acompanha aqui o canal sabe muito bem que eu já fiz um vídeo de spoiler sobre essa nova construção. E eu acho, né, que não tem problema nenhum se eu contar mais uma vez que vai ser uma hamburgueria. Sim, galera. Eu já fiquei sabendo que essa nova construção vai ser uma hamburgueria, onde a gente vai poder comer os hambúrgueres e ter a primeira noção de uma nova mecânica, que é de cuidado com o seu personagem. A gente vai poder se alimentar e aumentar uma barrinha de, tipo, energia durante o jogo. E se você ficar muito tempo sem se alimentar, o seu personagem vai ficar com fome. E isso vai ser só o início dessa nova mecânica de cuidados com os personagens, que vai deixar o mundo SBT ainda mais divertido. Bom, deixa eu ver aqui embaixo. Nova quest. Além de incrível, a nova construção terá uma nova quest para você ganhar moedas e comprar novos itens. Algum palpite sobre essa nova quest? Bom, então eu acho que depois da chegada de uma hamburgueria, talvez a gente precise também entregar os hambúrgueres, sendo tipo um entregador mesmo. Eu acho que vai ser exatamente essa a nova quest, como se fosse tipo um novo trabalho, para conseguirmos mais moedinhas no jogo mundo SBT também. E aí, gostaram de todas essas novidades? Muito legal, né, turma? Eu mal posso esperar pela próxima atualização. E é claro que se eu descobrir qualquer coisa, eu venho aqui e conto tudo para vocês em primeira mão. Então, para não perder nenhuma novidade, já se inscreva no canal e escreva aí a palavra secreta hamburgueria. Escreva hamburgueria para provar que assistiu esse vídeo até o final. Beleza? Combinado? Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho